Endometriose e baixa reserva ovariana não conseguem engravidar naturalmente. Baixa reserva ovariana não tem nada a ver com engravidar em casa ou não. Sim, quando a reserva ovariana fica mínima, 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 o que eu chamo de... Bom, não vou falar aqui um termo técnico, mas quando tem mínima, ou seja, abaixo de 0,2, ou o teu ciclo é muito irregular, muito longo ou menos de 21 dias, provavelmente aí sim a reserva ovariana atrapalha. Quem está atrapalhando principalmente, provavelmente seja a endometriose, porque a endometriose, o mais frequente que ela faz para você não engravidar é alterar tua estrutura pélvica, tua anatomia pélvica. Ela produz aderências, o ovário fica colado no lugar, a trompa fica aderida ou dura, a trompa fica puxada para cima, para baixo. Tem aderências que impedem a comunicação entre a trompa que está aqui e o ovário que está do outro lado dessa aderência, que é como se fosse uma lâmina que aparece. Tudo isso sim, a endometriose atrapalha. Então, cuidado, muito cuidado quando vão para a cirurgia, porque se eu já tenho endometriose, já fiz cirurgia e tenho baixa reserva ovariana, se a anatomia pélvica não está normal depois da cirurgia, ou seja, quando engravidamos depois da cirurgia, quanto antes melhor, quanto antes engravidarmos melhor. E depois, por quê? Porque a endometriose pode voltar. Então, fez cirurgia de endometriose, tenta engravidar naturalmente rápido, seis meses não engravidou, temos que pedir ajuda, por quê? Porque a baixa reserva ovariana vai prejudicar a longo prazo também, e cada dia que passa você tem uma chance menor. Outra coisa da endometriose, aproveitando o gancho aí, quem tem endometriose e tem mais de 35 anos, menos também, mas principalmente mais de 35 anos, se optou por fazer uma cirurgia, sugerimos sempre avaliar a reserva ovariana antes, porque se a reserva ovariana está baixa, seria de grande ajuda que vocês façam uma fertilização in vitro antes. Quanto tempo uma mulher de 35 anos com baixa reserva pode tentar engravidar em casa? Seis meses. Depois de seis meses, procure ajuda. Tem que estar, tem que estar em acompanhamento médico. Eu perdi minhas duas trompas, fiz salpingectomia. Gostaria de saber se posso ser doadora de óvulos. Pode ser doadora de óvulos, tem que ter menos de 35 anos. A reserva ovariana tem que estar boa. Quando faz salpingectomia, ela pode cair. Mas, em geral, não há um fator secundário. Fatores secundários são, infelizmente, endometriose ou algum fator feminino que esteja alterando a qualidade dos óvulos. Uma salpingectomia não altera a qualidade, sim, quantidade. O exame de FSH e estradiol pode ser feito no nono dia do ciclo? Não é o recomendado. Então, pode ser feito. Se você está em tratamento, eu faço esses exames, sim, no oitavo ou no dia do ciclo. Mas porque você está em tratamento e eu quero ver esses resultados da estimulação, da quantidade de folículos, como elas se expressam hormonalmente. Mas, para diagnóstico de reserva ovariana, FSH e estradiol se faz entre o terceiro e o quinto dia no máximo. Terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto dia são os dias ideais. Faço esterossalpingografia ou antemuleriano primeiro? Esterossalpingografia. Esterossalpingografia é para engravidar em casa. Antemuleriano é se eu tenho outra dificuldade, se eu vou fazer uma FIV, se eu tenho ciclos irregulares. Então, a gente tem que guiar. Mas quem está tentando engravidar, o primeiro que precisa fazer é esterossalpingografia. E ela se faz uma vez na vida. Eu recebo pacientes que têm uma dificuldade muito grande, que fazem esterossalpingografia três, quatro vezes, que não tem muita necessidade. O Paulo, existe redução do custo total você doando alguns óvulos? Sim, existe. Mas tem que ser pacientes de menos de 35 anos. Até na nossa clínica, nós também temos programas de óvuloação. E podem entrar em contato. Óvuloação, como doadora, você... A receptora, ela vai cobrir teu tratamento, né? Medicamentos, partes médicas. A médica, na verdade, a gente não cobra partes médicas das doadoras. O laboratório está coberto, que são as partes de maior custo. Medicamentos e laboratório é o que mais custo tem. Não são cobertos os... Não são cobertos os custos de... Os custos de exames de sangue. Então, às vezes, sim, vocês vão ter aí os custos de exames de sangue. E esses, sim, são... São custos que não conseguimos, que a paciente tem que ter. Mas também, não são custos muito altos. Tenho dois embriões congelados em D3. Já fiz cirurgia para retirar miomas e um pouco de endometriose. Estava me preparando para transferir. O que posso fazer para aumentar as chances? Melhorar teu estilo de vida. Melhorar teu estilo de vida. Alimentação, atividade física. Estar em bom peso. Tudo isso ajuda a que você tenha um ótimo, ótimo resultado. Isto vai te garantir gravidez? Não necessariamente. Mas, se a gente pensa que temos 100, a metade não faz nada de cuidados de estilo de vida. Ou seja, come errado. Não se alimenta bem. Não faz atividade física. É sedentária. E a outra metade dessa 100 faz atividade física. Se alimenta bem. Está controlada com o nutricionista. Está em peso. Tudo isso, aquela 50 que tem o melhor, um melhor estilo de vida, tem maiores chances de gravidez do que as outras. Melhores chances de abortamento também. Tive uma infecção pélvica. Perdi uma trompa e outra não ficou 100%. Baixa reserva variana, 27 anos. Indica fibra urgente? Depende do quê? Quero engravidar. Quero engravidar agora? Tentamos engravidar. Se engravidou, tudo bem. Porque essa trompa que ficou, não ficou 100%, a gente tem que testar. Aí, qual que é a tua reserva variana? É muito baixa? Eu quero ter três filhos. Se eu quero ter três filhos, fazemos preservação da fertilidade com embriões e você tenta em casa para ver se engravidou. Por quê? Porque se a reserva variana está muito, muito baixa, talvez daqui a três, quatro anos seja muito mais difícil. A idade é um benefício imenso que você tem com 27 anos que temos uma facilidade muito boa para você engravidar. Então, tem que avaliar aí realmente qual que é o grau de baixa reserva variana. Não coloque aqui porque não posso responder tudo isso, mas estou dando uma ideia para que vocês entendam. O grau de baixa reserva variana e qual é o meu futuro. Eu quero ter um segundo filho. Será que não vale a pena deixar algum embriãozinho aí guardado para o futuro? Eu quero ter um segundo filho.